Todos os locais de filmagem estão marcados no nosso Google Maps. Nós somos Paulo e Lucy, dois corações aventureiros unidos pela paixão das viagens e pela curiosidade sem fim. E queremos te convidar a fazer parte desta jornada incrível. Juntos exploraremos os lugares mais deslumbrantes e exóticos do nosso planeta. E tu foste escolhido para ser nosso convidado VIP nesta aventura. Depois eu estou batendo em funghi. E aquelas é além também, não é? Quase sei lá, pois... Depois as casas não são altas, não. Não tem similidade. Esta aqui é um bocadinho mais. A fonte de água é terminável. Nunca acaba. Deve estar assim. Olha, tinha ali uma caixa. É uma sereia. É uma sereia, a fonte sereia. Deve ser uma casa também, pois não estava aí em gelo. Pois deve ser, temos que vir por cá amanhã. Pisa ao volante. O que é? Pisa ao volante? Pisa ao volante? Não sei se o que quer dizer aquilo. Deixa lá, peraí. Não, se calhar não sei se não. Não, por acaso até parece que não tem mau espeto. Mas parece que não tem nada a pisa. A pisa estão limpinhas em cima. Mas tem uma cabadinha de tomate em cima. O barro com aquela porra e vai. Agora come esta mistela. Ah, com o que a gente. Tinha cogumelos. Tinha queijar farta. Tinha coisas em cima. Esta espécie não tem nada. Mas tem uma cabadinha de tomate em cima. O barro com aquela porra e vai. Agora come esta mistela. Há com o que é que? Não tem perfeito, mas tem como cor, mas é o melhor. Não tem perfeito. O barro com aquela porra. Por estas casas aí. Para onde passamos ali para ver? Delta Norte. Para quem quer morar aqui, eu não quero. Então, aqui tens muita água. Quero. Não. Mas tu não estás achando que a gente não tem nada aqui. Pois, até isso. Sabe que depois já vou ter aqui um barquinho e ficavas aqui. É fazer as coisas. Não. Agora tem uma borbulha no nariz, agora tens uma taxa lixada com isso. Outra vez. Está, então está compus. Até foi tudo que me apagaste. Foi. Isso é... Eu arrebentí-te a toa. Isso é praga. Eu não gosto de rir. Eu amo sim. Eu não gosto dessa coisa. Não gostas? É essa, de bander. É a ponto bander. É a ponto bander. É a ponto bander. Mas aqui também salta ricos. É a ponto. É a ponto ferro ali. Era aquela? Era aquela? Este é o praça de Roma que fica para a frente. Agora já se vê aqui os estudantes todos. Lá tudo, tudo. Isto é a sua biblioteca posto-no todo ali. Então, isto é dia de aulas. Lá por tu estares aqui. 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 Eles têm que ir a estudar para poder fazer viagens como tu. Ah, maruta. Estás de pouco. Tens aí o gelzinho para já desinfetes. Agora sim nada. Sim, agora sim nada. Sim. Os netos. Ele também está ali trabalhando. Os mármores. Mas Roma é que era... Malina é em mármore, mas depois está a mesa, não é Roma. Professor, vai cá. Não se quer vir. Eu vou para o direito até que está a ter que surgirás para o lado. As igrejas em Paris não têm a fã, mas aqui lá é... Esta, depois também não entraste dentro desta, não é? Coisas frias, não é? Pois ali. É diferente. Não tem grandes coisas, não. Pois aqui está algumas que têm... Umas com melhores peças dos cunhantes. Também de batatas fritas. Pois está a ver, está a ver se vejas oito e meio. Olha aqui com o frango, batatas fritas com o frango, ao forno. Sim. Pois, está para comer porcaria, mais valia que... Pois aqui é que é carne, não é? A gente pega nisso e vai-se embora de mim. Ah, pois é que é para levar, não é? Pois é que é para levar. Não quer dizer como há aqui. Pode comer aí, traz uma coca que eu não bebo já estou com vontade. Vocês gostam muitíssimo, mas também lhe interessam. Medina e usa. Quarenta e oito euros. Olha, deviam de vir, era aqui o tabaco. Dezesseis e noventa. Trinta, trinta. Hã? Até que ganhavam dinheiro. Está lá 11 euros. Pois. Pois, 14 e 50. Uma moça é seta. 9 e 50. Pois, por isso é que dava a pessoa. Olha, este aqui não percebe nada disso. Não sei, veja, a Alemanha não percebe nada disso. Dezesseis. Aí está aqui o pão, o que és. É o pãozinho. Olha lá aqui. Quatro euros e meio. Uma pizza destas palas. Quatro euros e meio. Não, essa é uma fatia. Ou também o que seja uma fatia assim. Uma fatiazinha, sim. Olha lá, esta aqui tem queijo. Esta tem queijo. Tudo que tem queijo. Menos aquela que tu compraste. Pois. Será que eu comprei aquilo? Um pôr de dinheiro. Um pôr de dinheiro e não foi nada. Um pôr de dinheiro e não foi nada. Aqui, deixa ver. E tens visto muita gente comer, parece que é que hoje hoje. Quem babes? Aqui é que há babes. Olha lá. Tem aqui os preços que está aqui. Seis, 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 seis. Olha, tem com o prato que coisa que é lá. Olha a batata frita. É muita cara a batata. Cinco euros. Olha lá. Quatro euros. Três. Pois, tens aqui a pizza, Margarita. Dois e meio e meio. Epa. Depois está bem, mas é dois e meio e meio fatia. Eu gosto meio daquela ali. Aquela é três e meio. Ou daquela. Aquela é muito dinheiro. Aquela tem carne. Olha aquela ali. Olha lá. Ela está aqui. Obrigada. Dezãozás dois de manhã. Se a ratou. Dois e meio a mão. Se a ratou. É uma vez que o pão é de menos. Se a ratou. Se a ratou. Dois e meio que a matou. Dezãozás dois de manhã. Aqui é 2,5€ Viste? 2,5€? Sim Uma lata de Coca-Cola Aqui é menos de 50 centímetros Mas ali se faz um Já sabes, mas tens lá uma garrafa de um litro Litro e meio Litro e meio, dá a renda melhor Mas é fresquinho mas pronto É o que há Já também tens que comprar e arranjar um saquinho térmico se calhar Para que? Não, digo eu Depois não vale a pena Depois não tem gelo Aí está os drinks e sanduíches Ali que este tem aqui Tem sopa, tem pizza, tem propaganda Mas este aqui já é diferente Já é menos de tudo Isto já é diferente Eu tenho que comer a um de mesa Pizza Vamos buscar um destes 4 horas e meio Creme Creme 4 horas e meio Então vai um bolinho para cada um Para a gente comermos Está bem? Queres o que? Tu gostas deste que este é pitacho Eu quero um de chocolate De chocolate? Um destes? Um destes? Vamos lá Um canudo desses Um canudo de cada um Isto é o nosso churro, será? Não sei Vamos lá ver Um esto Como isso É que eu não estou para? Sim Aqui está O cioccolato e pistacios Ok Outro Para ele vai? Bem, para ele vai Quanto vale este? 1,90 dólares. Quanto vale este? 1,90 dólares. 1,90 dólares. Quanto vale este? 1,90 dólares. Crema ou sobrado? De crema? E este? Que é este? Crema, pistache e chocolate. Não, um pistache. Ok. 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 2 grandes e 2 pequenos. 13,60 dólares. Ok. 3,60 dólares. 3,60 dólares. Ok. 3,60 dólares. Ok. 3,60 dólares. 4,60 dólares. 4,60 dólares. Para não poder provar isto agora, a ver que é que... Acho que, acho que, acho que vai começar por isto. Então. Aqui ó. Ok. Está ali que está este. 5,60 dólares. 5,60 dólares. 5,60 dólares. É muito bom. É uma massinha fundada. É uma massinha fundada. Isto aqui ó o que é que tem dentro. Uma coisinha branca. Vamos lá ver o que é que sabe isto dentro. Hummm. Está duro? É para isto. Duríssimo. Está muito duro. 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 Muito bom. Hummm. Opa. E o creme. Está bem espesso. O creme. Está bem espesso. O creme está parecido purifico, mas não se viu. Está muito espesso o creme. Está um espetáculo. Está muito bom. Um acima para o pipa. Não foi bom. É muito bom. E aí? Que é que esta coisa de energia? Este... O creme também é um espesso, mas não é um creme, não é um creme. E o creme não é tão bom. Você pensa que é pistachio, não é o que é? É pistachio, mas não é tão bom. O outro é muito melhor. O outro está provado, este não é polícia. O meu último? É o último, este é o teu. É o meu? Agora tu dá a pistachio aqui para baixo. Mete pistachio e o dela chupada. Não dá para ali para lá. Então? Não, eu vou primeiro. É o meu primeiro? E foi um abarato, foi um eritado, não foi? Primeiro está o meu espetáculo. Não tem o preço das coisas. Não tem o preço? Não, foi por a cara do outro. Esta massa até está boa, não está muito má. Olha, aquele não é do talo. Este é o São Paulo. Sim, este é do... Eu vou fazer aqui no botanheiro. Este aqui, a massa até não está muito má, mas o creme também não é grande coisa. O outro, para mim foi o melhor. Este pistacho não é grande coisa. Pode esperar. Não há amor para o creme também. Sim. Aqui também tem casas boas. Estava a lidar. Está saboroso, mas não. Primeiro, realmente, arrasou. E mais barato. E mais barato. E foi mais barato. É pequenino, mas compravam-se mais, não é? É pequenino, mas que coisa é. Estou a ver isto. Dez euros, de toaletes. A gente, para a gala? Para a gala. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Está até 8 horas. Dezoito na manhã ou de noite? Não. Um. Não, 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 não E lá o comboio passou por a gente. Pois é. A gente não pode ir de comboio. Mas pode ir para lá o preço deste jeito para ir até o Lidl ou porra dessas. Anda vamos lá dar uma volta. A volta para ali? Não precisa darmos volta, pois sabe ir para casa. Sim. Também está aqui o barco. Não sei onde é que já para o barco. Agora que há aqui o barco. Na casa. Dávamos a nossa nossa dose de sucre. Veja, veja, que você está acima? É a carinha, que é a carinha. É isso aí, querida? É isso aí, querida? O que você não vê? A vinha, não tem um café Vem comigo, por ti? O que é que eu já falei? É que vai ter ra Vai? Vai? Você tá abaixada, sabe? Vai ter ra É o terminal, tipo... Barco, você vai se pôr lá, tá? Vai o carro Não sei o que é para mim, não sei o que é para você, não é nada É o que é para mim E aí estou vendo É óbvio É Aqui dois barcos que chegam Que levam É 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 Aqui e três. E cá. Esse é o transporte público. Estão queres ir junto ali algo ou não? Não dá para andar para ir? Não. Andá para ir junto? Não sei. Aqui parece que as pessoas estão do contrário na rua. Parece que andam para a minha inglesa, mas não é. Mas aqui não é para a direita, não é para a esquerda. Não, parece que eles têm uma via de casa aqui da linha do... É? Depois de gastar aqui uma linha. Sim. Daquilo que queria ser o... Por isso que a gente hoje encontrou. Sim. O que farei? Sim. Não está certo? Uma pescada para uma casa. Olharam para o caro. Vou alugar de carros. Viste? Uhum. Seu nome igual ao nosso. Aqui não vale a pena alugar carros, está tudo aqui. Tudo o que queremos ver está aqui à volta. Só uma coisa um bocadinho diferente um bocadinho de Veneza, mas também é coisa para avampor. Não dá pena. O que é que é isto? São peões. É para o trem ou o que é que é? Sim, sim. É para isso. Pois é, esta é a parte de São Marco. Os carros, como não pode ir para a localidade, para Veneza, tem que ficar aqui estacionados os carros. Entrados para cá, para dentro, não é? É um prédio só para carros. Um prédio só para carros. Olha para isto, não é? Não. Isto pede a Zarrão. Isto também é uma ilha. Não há lugares para meter. Queres passar aqui para o outro lado? Não. Não? Estou a ver se o outro lado está ao tamanho. Vai de ali daquela ponta. Até aqui. Reste chão. Um, dois, três, quatro. Quatro andares. Estão carros lá em cima ainda também. Estão carros lá em cima, não? Estão a passar um carro lá em cima? Cinco. Cinco andares. Aí vai. Estuférico. Estuférico não. Estuférico não. Estuférico. 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 Mas é horrível passar para aquele lado. Vem só para a largura. Vai até ao fundo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, nove, dez umas dez janelas. Mais ou menos. das janelas de que na largura a bateria cortei o i a ver da itália estava a dizer aqui aos públicos lá em casa que a bateria liga que tem o i de itália um azulinho da união europeia e aqui está mais uma ponte olha lá para aqui eu não vou para aqui é a polícia é a polícia é a ponte da polícia a polícia tens de passar a ponte a polícia tens de passar a ponte olha uma estrelinha, olha duas estrelinhas ah aqui já vês as estrelas a polícia não dá basta olhar, alentou mais, olha a luz olha a outra alente os carros também não vão lá para dentro, veneza, os carros também não vão para dentro veneza hoje tem muita luz olha aqui já tem os cadeados também mais uma vez esse é o porra de cadeados de todo lado por aqui vamos ver se falasse alguma coisa eu vou ao lado disse bandeira de itália que é meu ninguém me tira que é meu ninguém me tira é isso mesmo Silvio que é meu, é meu olha um dentinho aqui lá, anda a ser dentista e se tirar é porque nunca foi não é isso? hoje mais nada hoje mais nada é porque era para saber está giro olha lá estás a ver? tem dentistas aqui também temos lá o nosso dentista juvenal olha no de mira em Paris não vi dentista nenhum apoi não só vi foi oculista lá o forte em Paris era oculistas era só óculos, óculos, óculos óculos por todo lado dentista não vimos assim nem coisa com aquela poluição as pessoas me deixam de ver pois calhar é o problema é isso não vi vai enterrar daquele lado vai entrar o ovinho daquele lado estão a ver? bom então vamos traçar a ponta hoje vai para o caraço nena quer dizer para depois? opa vamos darmos ver aí as coisas a ponta é grande eu não vou traçar a ponta nem vou passar até para aí mais um bocadinho para ver ainda não estou na ponte já não estás na ponte pronto ok parece que estás na ponte mas pronto não pode se não estás não estás isto é os cabos elétricos já deu para parar aí em casa eu estou a brilhar acho que está um bocadinho a ver aí em casa mas dá um bocado barulho por baixo é assim isto é tudo o quartel da polícia isto é tudo o quartel da polícia o preço do combustível aqui está o diesel a 1.89.4 e a super está a 1.91.4 é a 1.90.4 por baixo é um número de Janeiro por baixo é um número de Janeiro Veneza é Itália? É. Mas é uma ilha. Sim. E hoje é a bota que é a Itália. Não, a Itália faz essa parte toda. Isto aqui tu estás no início da bota, na parte de cima da bota. A parte de baixo depois é a outra. Sim. Vás a ver estás ali naquela parte. Faz lá o zoom. Vás lá, tudo que é seguro. Está bem. Aponteias tu? Estás a ver a ponte? É muito longe. É longe. Estás aqui, estás a ver? Estás ali. Fiz que mais uma zinha de dias para aqui. Isto é a Itália. Ah está. Esta parte toda, estás a ver? Sim. Roma está aqui. A gente está naquele pedacinho daquela ilha além. Faz a que tipo de volta? É uma ilha pequenina. Está sendo a ver que é a ilha. Onde a gente estamos? Sim. Está sendo a ver que é a ilha, olha lá. Mas é a pequenina. É, olha lá. É boa da pequenina. Está aqui. Parece que está mais, mas é riscos. É riscos dos transportes. Esta coisinha aqui. Mas está aí. Estás a ver? Sim, mas é pequenina. Tem pontos, não é? Tem pontos ali, como está aquela ponta ali. Mas é aquela bocadinha ali. Estás ali maiores. Estás a ver onde é que estás? Estas aqui são maiores, olha lá. Viestes ali de França para Itália. Nós estamos a ir hoje em Portugal. Estás a ver? Sim, agora vamos tentar passar para o outro lado. É uma coisa da polícia. Será ali é para os coelhos, estão a ver? Estão a ver? Este é um para os coelhos, este. Esta era uma. É uma toinha. Também fazem aqui toinhas dessas. O que é só? Ah, mas é ali para o coelho. Podemos tentar apanhar a caminheta depois para irmos lá ver. A unha? Pois é, agora não temachas. A O que é? Hum, hum. sim acho que sim é de noite muito noite já compraste o bilhete? já claro pode ir de bagagem é para guardar as malas hoje ainda não agite, já fizemos um bilhete, não sabíamos podem guardar as vossas malas aqui logo está aqui esta ponte, aqui do lado direito está de uma coisa no depósito malas, podem guardar as malas se quiserem acho que não segunda-feira e tu também vais, e vais ao ginásio não, não sei se fosse segunda-feira vai, vai, às 5 e meia da manhã, vais para o ginásio é lá vai, pois lá vai, vai nem quero te jogar um baldeiro e a linha para cima para que o avalagem não faz nada é, é muito vingares eu não faço nada é para aqui ou quer passar o ponte para o outro lado? não queres ir comer a cento, é ou não? bem cedo não então vamos a casa opa a tua casa não é muito longe? ah, pois não, para ti é tudo perto mas aqui nada de borla aqui a ponte e essas pessoas vão esta hora para onde? olha lá Lucy a noite não não isto aqui mas isto aqui é tipo é tipo uma caminheta é caminheta que vai passar para as ilhas para deixar as pessoas não, são várias ilhas não não há ilhas aqui perto daqui ali em meio de grande também há mais ilhas há três ou quatro ilhas aqui perto também os grandes já estás a ficar rosto há uns quatro é tanta alfada tem uma caminheta aqui tem uma caminheta que é tem uma caminheta que o que é? é de frecção talvez seja de frecção É o barco da polícia, estás a ver o barco da polícia aqui? O barco da polícia? Era aquele, esses hoteles. Aqui agora não podemos passar, é noite disso, então vai para cima, mas quer dizer para onde? Depois vai para cima e depois como é que vamos para ali? Estamos aqui ao jardim já, quer dizer para onde? Hoje não é para a nossa casa. É, é. Não é não. É. Não. Nós, nós ficamos num convento. Aquilo era um convento, não era? Se calhar disse um convento. Uma igrejazinha e tudo. O que tem a ver lá? Estás no convento, pô. Deixaram ouvir a coisa. Com os piscas que é para ligar, para não bater naquela porra, é? Passam ali de lado, devagarinho, não conseguem passar. Já aqui a vista. Já aqui, já aqui, já aqui. Já a vista aqui sobre. Fazer aqui uma lista devagarinho. Vamos lá que esta aqui, Pizza Fartasia. Tem os menus aqui deste lado. Pode ser de ali, não é? Portanto faz. Tem seis euros o coiso. Seis euros. E as batatas são tão caras. Preciso comprar de batata frita das outras num pacote. Não gosto daquilo que aquilo descalda-me na boca. Se eu gostasse, comprava, comia. Pois. Qual será melhor, este ou este? Depende. Não sei. O que é que gosta mais deste? Este aqui é um bocado de pão, não sei? Este é o pão mais grosso. Este é o pão mais fino. A diferença principal é esta aqui. E tu vais, como é que vale? Eu? Sim. Sei quanto, seis euros? Sim. Seis euros. Este aqui é o calazoninho da garida. Calazoninho tem aquelas coisas aqui, aquelas calazonas só pisam. O que é que tem lá dentro? Calazoninho. Pomaz e mozarela. Queijo e mozarela. Isto é quebava. Calazonia é quebava. Não, não é verdade. Sim. Este é o quebava. 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 Este aqui tem bread. É pão e com galinha. 10 euros. Mozarela. Mozarela e caramba. Cheese, bread. Queijo, pão e óleo. Elas pedras fazem lembrar os que os indianos faziam. Lembra-se? São três, sim. Três euros. Mas calhar é melhor isto que o quebava. Este quebava? Sim. Não será melhor isto. E uma coisinha de batata. Pede-se duas coisas diferentes, é? Sim. E depois provamos uma da outra. Sim. Uma de kebava. E outra de raspis ou não? É o quebava. Não sei. Compre esta. O resto faz com o quebava. Kebava? Quem é este, Tom? A Bossa Margherita e Mozarela comodada. Moza Margherita mozarela comodada. Cabava e mozarela comodada. Cabava e mozarela comodada. Cabava e mozarela comodada. Este é mais caro e não vai matar a palma a ninguém. Este aqui não é assim. Cerros. 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 Uma daquelas. Para nascer igual. Esta tem kebab. Isto é carasone e margarita? Sim. Carasone e margarita? Isto é carasone e kebab? Carasone e kebab. Ok. Uma, uma. Uma, uma. Uma, uma. Uma, uma. E uma batata frita. E uma batata? Uma. Uma batata. Uma batata. Uma batata. Fica mais barata. Fica mais barata. 15 euros. 15 euros, não é? 15 euros. 15 euros com aquilo? Pois. Mas pelo menos, comemos. Mas pelo menos, comemos sim. Mas pelo menos, comemos sim. Pagaste 20 e 30 euros. Ainda tens daquelas porque isto tens lá em casa, aquelas lutozinhas, para dar para comeres? Tenho os figuinhos. Esos figuinhos? E tenho a raça bonzinho. Estou. Tico aí. Vai lá. Não vai quescer. Acho bem. Como um peixe. Vamos a sair. É. É. Às vezes. Álala. é segura é segura aqui no máximo a carne tempo pode bater frango cabrito ou isso assim é o que vamos lá livrar por dentro, onde é que vai vir lá dentro, vamos lá ver o que é que tem lá dentro, pois aqui tem as coisas papilla, 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 babilla, batata, 11 euros, 11 euros com batata, 11 euros, 8 euros e meio com Coca-Cola 6 euros? sim 11 euros, mas também pronto, fica com Coca-Cola se fosse assim, fica só com Coca-Cola e tens a 14 euros o Santos com uma fatia de Parag cemetery tem mais bebida, uma fatia, mais uma bebida para comer carnal, o que é, para começar a pagar? paga já? depois hambúrguer, hot dogs, vai também ter casones, puto demais, 5 euros também, os doradinhos, torradas, vai ter que meter-lhe os palitos, e as pizzas. O tamanho da pizza é esta assim, é que a pizza ali 8 euros. É boa, sim, é boa. Ok, vou mostrar toda a manhã, ok. Amanhã, talvez, ok, só para ver. Aqui, alguns alimentos são caros, sim, há mais caros. Então, é de Bangladesh? Você? Não? Índia. Índia? Ah, Índia, ok. Portugal. 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 Portugal, muito indiano. Portugal, muito. Índia, Bangladesh, Nepal, Portugal, muito, muito. Muito, muito. O que é barro? Oito e meio? Uma cola? Cinco e cinquenta? Ou seis e cinquenta? Vai. Vai. Sempre um bocadinho mais económico. Mas é que aquelas, eu não disse que aquelas, que eles faziam lá no nosso café. É que lá ali? Pois, por favor. Pois. É por isso que é. Mas ficar lá depois, por aí calmo. Trabalha até a muita hora, né? Pois deve trabalhar. Toda a noite. Neste teu táxi, pois. Olhe para a frente, né? Olhe bem. Pronto e vamos à nossa refeição. Nosso chenitarzinho. Temos aqui um sumozinho cem por cento exótico. Cem por cento exótico. Ahn? Com nada. Isto é com nada. É com nada? É com nada. Temos aqui os nossos dois Margarita Estas duas tipo pizzas Carnazona Patadinha frita Mix de energia Frustinhos secos Uma cervejola Aqui para a Jola Uma cervejolinha para a Lucy É o quê? 4,7 Não é nada Qual é um roubo? Vamos agora É o que podemos comer Vamos à bucha Vamos lá passear aqui a buchinha Vamos lá Vamos lá Começar a molhar Está para aqui a caderninha Vamos aqui ao quarto Nós deixamos o quarto Na nossa estação Para cargar o material A cerveja A cerveja É claro que a cerveja é italiana Não esqueci de mencionar isso Estão a ver como é que O conteúdo das pizzas Estão a ver o melhor conteúdo É quase uma pizza dobrada Isto aqui É que tem carna Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom esta pizza É uma pizza um bocado simples Estão a ver Só tem camada de um lado do outro lado não tem nada da massa É bom mas não Acho que tem uma pizza mais maravilha É um bocado de nada Até que já com um cabelo dentro O meu charme Não esteja de me coisa Não? Não Hzą pouco material Não Gostam Gostam? Igual uma patatinha Aoit está boa É boa foi o quanto cada uma? ah foi 5 euros não foi? 8 euros 5 euros cada uma 5, 5, 5 5, 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 Uau, mas as Ventures sempre em cima do conhecimento Veneza, Itália 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto para Veneza e como estão a ver é uma ilha, estás em Veneza, pois estás a ver, é para Veneza, estão a ver, isto é os carros do Isto aqui, isto é a praça de São Marcos, é a famosa praça de São Marcos aqui, não é por meio, é uma ponte com comércio em cima, feitas à mão, aí temos ali um barco, cargar e descargar, é isso, antigamente era uma colónia de liprosos, tem três ali, aqui tem dois billetes, com os ossos do dragão, são aqueles três ali, estão vendo aqui? Um, dois, três! Não dão conta de árvore, eles estão nesses dois billetes! aqui é sem pagar a correr dia e noite temos de tocar os dois no coração está do outro lado da arcada esta ponte é onde se encontrava prostitutas vinha uma para esta zona a divisão do que é a divisão do que é a divisão do que é a ponta dos prisioneiros os prisioneiros passavam ali por aquela ponta e este é o barco de vaporetto é aqui o autocarro aqui da região e vamos ao mercado de barco as almas de nós são maiores também vamos lá ver a chocolate é para mim? é para ti ou para menos da Lucy barato? ainda bem que foi barato mas sim caro quanto é que é? uma porcaria daquelas 2 de novo prazer dinheirinho entro dinheirinho e ver o que eu não presta pois pois é isso dinheirinhos Torre Eiffel Paulo Lúcio bienvenuto à Veneza encontremos no Sara estampos por Marrocos da Serra de Nevada por Londres por Gibraltar e na Ilha Terceira nas Berlindas agora nos estampos 뼈 no eu que é é é ap Legenda por Sônia Ruberti